Vamos, amor Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Vamos, amor Vamos fugir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois, dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, caipirinha, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, beira do mar